Vou começar aqui mostrando pra vocês tudo que eu vou usar. Vou falar bem rápido aqui as medidas, mas vai estar tudo na descrição do vídeo, tá? Se eu for falar tudo com muito detalhe aqui, vai ficar muito longo o começo do vídeo, tá bom? Então aqui eu vou usar dois papelões no tamanho de 20cm por 28, mais dois no tamanho de 28 por 2, e mais dois no tamanho de 21 por 2. Corda de sisal. Eu comprei o rolo grande, assim, gente, pela internet, que sai bem mais em conta, já que eu uso bastante. Essa aqui é de 5mm. Eu comprei esse rolo de 220m. E eu não vou saber falar pra vocês exatamente a quantidade que eu vou usar. Eu chutaria ali uns 40m. Eu acredito que tenha sido isso que eu usei de 40, 45m. Não é certeza, tá? Pra eu falar pra vocês exatamente, eu teria que desmanchar ela todinha daqui de dentro, pra eu medir, pra depois eu falar pra vocês. E isso vai me atrapalhar muito, porque a corda vai se embolar toda na hora de eu fazer o trabalho aqui, tá bom? Então, infelizmente, eu não vou poder passar essa informação exata pra vocês. Eu espero que vocês me compreendam. Comprei pelo Mercado Livre. É uma quantidade, assim, porque pra mim compensa mais, já que eu uso bastante. Vocês encontram em loja de material para construção, pra comprar no metro. Não sei se vende o pacote fechado, sim. Eu comprei pela internet. Vou usar também 39 palitinhos, assim, no tamanho de 15cm cada um. É esse palito de churrasco, assim. Eu cortei no meio e aí deu dois de 15cm cada, tá? Que vocês encontram em loja de descartável, supermercado. Vou usar também um arame galvanizado de número 27mm. Vocês encontram em loja de ferragens e material para construção. Vai ser feito um retângulo, assim, cola quente. Vou usar também um pouco do barbante de sisal, mas a mesma coisa que eu vou fazer com esse barbante aqui, você pode fazer com a corda. Então, você não precisa usar exatamente esse aqui. E para revestir essas partezinhas aqui, eu vou usar o papel contact branco. Você pode usar o que você tiver aí. Pode ser tecido, ou TNT, ou outro papel, qualquer coisa que você tiver. Vou usar também uma régua e caneta. Eu esqueci de mostrar alguma coisa aqui. Vai estar tudo detalhado na descrição do vídeo, todo o material que eu estou usando, tá? Aqui agora eu vou começar revestindo essas partezinhas, usando o plástico alto adesivo. E lembrando uma coisa aqui para vocês, que vocês têm que cortar o papelão com esses buraquinhos assim para cima, tá? Que ele vai ser colado e os buraquinhos têm que estar sempre assim para cima para a gente enfiar o palito aqui. E aí eu vou revestir ele aqui, mas uma parte dessa aqui vai ficar sem revestir. Revestir isso aqui tudo, deixando essa parte aqui assim. Eu tenho aqui todas as partes revestidas. E aqui a gente vai usar só um papelão desse por enquanto. Vou deixar um de lado, a gente só vai usar no final do vídeo. E agora eu vou colar esses papelões aqui, só que ele vai ser colado assim, tá? Com essa partezinha aqui para cima. Aqui agora eu vou usar quatro palitos por enquanto. Eu vou colocar um em cada canto, bem no cantinho mesmo, você procura um lugarzinho. Vou espetar aqui dentro do buraco assim, ó. Primeiro eu vou espetar ele sem nada, para afogar o buraco. Aí depois eu passo a cola e vou colar ele lá dentro. E deixo ele bem retinho, tá? Para ele não ficar nem para dentro, nem para fora, porque ele tem que ficar bem centralizado. Aqui agora eu vou explicar uma coisa para vocês. Vocês prestem bem atenção para vocês conseguirem entender, tá? Eu vou fazer aqui uma marcação a cada dois centímetros e meio, contando aqui desse palito para cá, nesse espaço de vinte e oito centímetros. Aí a cada dois centímetros e meio aqui eu faço uma marcação, que é onde vai vir um palito. Gente, eu fiz a marcação aqui a cada dois centímetros e meio, só que para eu terminar aqui a cada dois e meio, como eu fiz aqui, vai bater números par, tá? E aí não dá certo, tem que ser número ímpar. O que eu vou fazer aqui? Aqui seria um aqui e outro aqui, só que eu vou roubar, tá? Eu vou colocar um aqui, mas um pouquinho mais perto e o outro aqui. Não tem problema, não vai dar diferença, que vai ficar aqui no cantinho, depois que trançar tudo, aí não vai dar diferença. Então chegando aqui no final, onde você ia marcar a último risco com dois centímetros e meio, você chega o risco um pouquinho mais para cá para caber mais um aqui, tá? Então um lado de cá vai ter um palito a mais, vai ficar um pouquinho mais junto, mas não tem problema, depois vai ficar escondido. E aí a gente vai bater o número ímpar aqui, tá bom? Que vai caber 39 palitos aqui. Vou espetar os palitos aqui dentro, onde vai ser, onde está o risquinho aqui, ó. Aí eu vejo a direção e vou espetar o palito, eu vou colocar no buraquinho assim da parte de dentro, tá? E aí primeiro eu vou usar esse que tem a pontinha, porque tem uns que não tem a pontinha. Eu vou ter que usar ele assim, que foi o que a gente cortou. Só que primeiro eu vou folgar todos os buraquinhos usando esse aqui, assim, ó. Eu folgo bem, depois eu pego um desse aqui e encaixo aqui dentro, tá? Primeiro eu vou encaixar ele, depois a gente tira e coloca cola. Mas primeiro é bom você folgar para depois encaixar os palitos. Você pode já ir colando aqui agora se você preferir. Eu prefiro colocar, montar ele todinho para depois eu vou colando. Vocês estão vendo aqui que tem um que acaba ficando maior que o outro? Não tem problema, quando chegar no final a gente corta o que estiver passando, tá? Agora eu vou fazendo assim, ó. Eu vou tirando aqui de novo, passo a cola e espeto lá. Gente, esse um palito que eu coloquei é apenas em um lado, tá? Porque ele estava dando 38 palitos, número pá. E aí eu resolvi colocar mais um para dar 39, que seria o número ímpar, tá? Eu vou começar colando aqui, aqui assim. E toma muito cuidado para na hora de vocês colar aqui, não ficar apertando, puxando muito. Senão ele vai envergar assim, vai apertando, tá? Tenta colar a cola lá bem de leve, bem solta, para ela não ficar apertando e nem folgada. Essa parte que eu usei aí, o plástico adesivo para cobrir o papelão, eu recomendo vocês usarem outra coisa, gente. Eu usei o plástico adesivo porque era o que eu tinha no momento, mas o plástico não deu um acabamento muito legal do jeito que eu queria. Então, eu recomendo você usar um tecido ou uma juta, qualquer coisa que vá colar bem mesmo no papelão, para ficar um acabamento bem bonitinho. Terminei de revestir a parte branca todinha. E agora eu vou continuar aqui em cima, passando mais uma carreira assim, para cobrir essa parte aqui do papelão. Vou passar bastante cola aqui em cima, assim. Aqui agora, com a corda, eu vou trançar. Vou passar por cima de um e por trás do outro. Aqui, já passei por cima desse aqui. Desse primeiro, eu vou puxar ele aqui. Ele sempre fica, esse do cantinho aqui, ó, ele sempre fica entrando. De vez em quando a gente vai folgando ele um pouquinho assim para trás, ó, puxando com calma, para não rasgar o papelão. Senão, ele vai envergar todo para dentro, tá? Então, esse aqui do cantinho sempre fica fazendo isso. Passei por cima dele, e agora eu vou passar por trás desse. Por cima desse e por trás desse. Assim, ó. Sem puxar a corda, tá, gente? Se você puxar muito esse aqui, isso aqui vai fechar. Apenas vou ir guiando ela. De jeito que ela está aqui, ó, eu guio e puxo para cá. E não muito folgado também. Então, eu passo por cima desse e por trás desse aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui todinho, até lá em cima, sem passar cola. Já encontrei aqui onde eu comecei. Aqui agora foi por baixo, e aqui agora já vai por cima. E vai assim até finalizar. Eu dei 18 voltas, tá? E aí ficou desse tanto aqui, faltando esse pedaço dos palitos. E aí agora, como vocês estão vendo, ele fica mole assim. Agora que vem o arame, que tá desse jeito aqui. Esse arame foi cortado na mesma medida desse papelão aqui, ó. 20 por 28 assim, tá bom? Então, você vai entortar. Só pegou alicate, você vai entortar no quadrado assim, no retângulo na verdade. Nas mesmas medidas do fundo. Ele vai ser encaixado assim, ó. Vou pegar isso aqui da ponta. Vou colocar aqui uma ponta aqui, ó. Eu vou enganchar aqui, e os outros vêm por fora. Aqui a mesma coisa. Coloco o da ponta dentro, tá? Os do cantinho por dentro do arame. E o restante vai tudo por fora. E pronto. Ele vai ser feito assim. Aqui eu vou colar esses palitos todos aqui. E aí ele vai dar firmeza. E essa cesta vai ficar bem dura, bem resistente, tá? Só que antes eu vou revestir esse arame aqui com o barbante de sisal. Mas você pode usar a própria corda. Você pode desmanchar essa corda aqui, ó. Que ela faz várias tirinhas assim e reveste. Ou então você reveste com qualquer outra coisa que você quiser. Com a juta, um tecido. Agora eu vou colocar aqui daquele jeito que eu falei pra vocês, ó. Esse palito aqui do canto fica pra dentro. Aqui agora eu vou colar esses outros palitos aqui. Vou colocar bem rente onde tá aqui a corda. Que depois a gente vai continuar a corda aqui por cima mais um pouco. A corda continua aqui, ó. A ponta, tá? Eu não cortei. Eu vou continuar aqui depois. Eu vou começar aqui. Como vocês estão vendo, ó, bateu certinho, porque eu usei a mesma medida daqui de dentro do fundo pra fazer aqui, e aí ficou certinho, tá? Esse arame tem que ser nessa medida, senão não vai caber aqui dentro quando você for colocar. Ficou bem apertado, ó, gente, ficou bem firme aqui em cima. Agora eu vou dar continuidade aqui com a corda, só que agora eu vou passar cola, tá? Vocês viram que aqui no meio eu não passei cola, e é que agora eu vou passar, que é pra colar bem isso aqui e não ficar soltando, tá? Depois que eu coloquei o arame aqui dentro, eu dei mais três voltas aqui. Agora eu vou continuar só que reto. Do mesmo jeito que eu fiz pela parte de fora, passando uma volta da corda, eu fiz por dentro também, dando a mesma volta. Terminei de colar a parte daqui de dentro, cortei e colei aqui a ponta. Agora eu vou cortar o excesso dessas pontinhas que fica passando aqui, ó. Vou cortar bem rente com esse alicate de corte. Você pode cortar essa pontinha aqui antes de fazer esse acabamento aqui, essa última fileira da corda, se você quiser, tá? Eu prefiro cortar depois, que aí eu consigo cortar aqui bem rente, ó. Agora eu vou usar aquele outro pedaço do papelão, que eu deixei de lado aquela hora. Vou encapar um lado dele. Vai ser colado aqui dentro, que vai ser o fundo. No fundo, eu encapei com o mesmo plástico alto adesivo que eu usei aí dentro. E, como eu falei pra vocês, gente, usa o tecido ou o que vocês quiserem. Eu não recomendo muito o plástico alto adesivo, porque ele não cola muito bem no papelão. E pra dar um acabamento melhor nas bordas, eu colei duas carreiras da corda pra cobrir ali a emenda, o começo, na verdade, do plástico alto adesivo. Você pode revestir o fundo todinho com a corda, como eu ensinei também na minha cesta porta-ovos, que eu já ensinei aqui no canal. Fica bem legal. Porém, você vai gastar mais corda. E dessa forma aí, você vai economizar bastante corda. Aí, eu passei uma volta da corda ali por dentro pra cobrir, que tava mostrando um pouco do papelão ainda, e emendar a parte branca com a corda. E teve uma cesta que eu esqueci de fazer isso aí, eu só vi agora na hora da edição, e no resultado dela, eu acabei mostrando. Vocês vão ver no final, ela tá sem esse acabamento, mas eu vou passar do mesmo jeito que eu tô fazendo aí. Na parte de cima, eu fiz uma trança de três pernas, aquela trança simples, e colei por cima pra esconder as pontinhas dos palitos. Se você não souber como fazer essa trança, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, onde eu fiz um cesto, e lá eu mostrei como que eu faço essa trança. Aqui eu cortei um pedaço da corda num tamanho de 24 centímetros. Aqui eu vou dar um espaço, começando daqui assim. Vou colar aqui a outra ponta da corda, e vou dar início assim, ó. Vou revestir essa parte aqui, deixando uma outra pontinha aqui no final, igual eu deixei aqui. Vou escolher onde que eu quero colocar, vou afastar assim, ó. Vou colocar essa ponta aqui dentro. Assim, do mesmo jeito aqui. Vou puxar bem aqui, e vou colar essa ponta aqui dentro, ó. Colando bem, pra que ela não solte. Essa ponta que eu colei aí dentro, você pode fazer ela maior, tá, gente? Até o finalzinho lá no fundo da cesta, que eu acho que ela vai dar mais firmeza na alça. Eu só pensei nisso depois que eu já tinha colado. Mas fica aí a dica pra vocês. E esse aqui é o resultado da minha cesta, gente. Eu fiz duas. Eu ainda vou passar um verniz, e vou deixar passando aí a foto do verniz que eu vou usar. Eu não passei ainda, gente, porque eu tô com minha sinusite atacada, e eu não posso sentir o cheiro do verniz. Vou deixar pro meu esposo passar depois. E eu fiz duas, gente, assim. Uma que eu fiz o acabamento assim, coloquei a fronha. Fiz o acabamento normal, como a outra, com a trancinha aqui em cima. E coloquei uma fronha de travesseiro mesmo. Pra mostrar pra vocês que dá pra colocar, fazer o acabamento assim da forma que vocês quiserem. Você pode colocar um outro tecido aqui, tá? E aí ficou assim, não coloquei a alça. Aqui embaixo eu fiz o acabamento da mesma forma. Você pode usar tecido, o que você quiser pra esse acabamento aqui. Eu usei o plástico alto adesivo. E o daqui eu deixei assim mesmo, pra mostrar pra vocês que dá pra fazer o acabamento de várias formas. Você pode fazer de outro jeito que você quiser, tá? Aqui, ó, coloquei a alcinha, as duas, como eu mostrei pra vocês. E me falem nos comentários o que vocês acharam. Gente, ficou uma cesta bem firme, bem resistente. E o valor que você compra uma cesta dessa aqui, você consegue comprar a quantidade de corda que eu comprei. A quantidade de corda que sobrou ali, eu acredito que dá pra fazer mais umas três dessa aqui e sobra ainda. Então, compensa muito você comprar o rolo da corda assim e fazer. E eu gostei muito do resultado. Ficou uma cesta muito firme mesmo, por causa do arame que eu coloquei aqui dentro. E me fala aí nos comentários o que vocês acharam da minha cesta. Não esquece de curtir o vídeo, gente, que é muito importante. E deixa aí a sua opinião sobre a cesta, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.